Bora lá, bora de 4 para o episódio 4 de X-Men, bora. A Jubileu terá muitos outros aniversários, se aprender a dominar seus poderes para encarar um mundo que a despreza. O pai de alguém não comprou o pônei que ele queria aos 15 anos. Os meus pais morreram quando eu era criança. Puta merda, que climão de merda, hein? O que tem de errado em ter um Jim que eu não preciso surtar com o professor? A Jim e o clone dela? Ou o Ciclope e o excesso de controle dele? Eles nem estão aqui porque tiveram que representar a política mutante nas Nações Unidas. Mas Genoxa entrar na ONU não é uma grande coisa. É verdade, mano. É uma grande coisa. Ela tá sendo egoísta. Você joga videogame mesmo? Ah, não é à toa que ninguém se animou. Só quem odeia videogame são as pessoas ruins em videogame. A mina é gamer, né? Já dá pra ver que ela é tóxica. Mas, na verdade, esse aqui não é meu. Nunca ouvi falar em motendo. Motendo. Boa forma de não ganhar processo. Opa! O que tá acontecendo? Meu Deus, mano. Esses caras não têm um dia de paz, mano. Toda hora é uma desgraça, velho. Bem que o Datena avisou que o videogame era perigoso. Não quiseram ouvir? Olha só, teria sido muito mais fácil se tivesse usado os seus poderes. E se tivessem câmeras por perto, os meus pais podiam me ver na TV. Mas tu não tá na TV, cara. Tu tá preso no videogame. Não fui eu que fiz isso. Talvez tenha sido... Ela. Opa, opa, opa! As personagens femininas desse desenho de X-Men são muito interessantes, tá? E se nos recusarmos a jogar o seu jogo? E aí? Nada disso é real mesmo? Bom, eu não quero dizer nada assustador. Tipo, se você morrer no jogo, você morre na vida real. Mas... É um risco. É literalmente surgir arte online, né, mano? Bizarro. Eu me lembro de ver esse lugar no noticiário com a minha mãe. Antiga base do Magneto, da fase megalomaníaca dele. Cara, aquela época era tranquila. Agora, o cara de capacete fica dando ordens pra gente me dizendo como passar o meu aniversário. É surreal. Ué, essa mina é meio sem noção, né? O quê? Ela tem 18 anos, perfeito. Mas ela é sem noção. É melhor a gente achar um jeito de sair daqui. Pra que a pressa? Isso tá me fazendo voltar no tempo. Juby, você tá se ouvindo? Nada disso é real. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar crescer. Ou então a realidade vai bater na sua cara. É, bateu, né, no caso. Eu sou o Magneto. Ok, ele tem um padrão de ataque. Jogada típica de um chapão. Eu só preciso esperar a hora certa. Nossa, mas ele deu um golpe só. Como é que ele tem um padrão de ataque? Um jogador médio de Dark Souls, papo reto. Mais um. Pô, solou com um golpe. Tá fraco esse Magneto, hein? Invadi o servidor do jogo e mandei vocês pros servidores de transmissão do Mojo pra ganhar tempo. Ela é aliada do Mojo. Cala a boca da costa. Como eu disse, nos conhecemos muito bem. É, às vezes não é nem pelo PS5, né? Uau, eu posso fazer isso? Você não viu nada ainda. Espera só. Pô, que bom, né? Tá ensinando a mina que ela consegue fazer outras coisas com o poder dela, né? É tipo um arco de treinamento pra ela. Meteu o famoso Hazen Shuriken do Naruto, né? Isso é cópia, tá, galera? É, já deu de jogar videogame, né? Agora eles vão jogar outra coisa. Roberto, você podia ter... Ih, mané, não é que eles vão mesmo jogar outra coisa? Como isso funciona? Um mutante que consegue inventar tudo que pode imaginar? Eu ativo partes do cérebro que geralmente são dormentes e humanos. Fazer conexões únicas. Ver como as peças se encaixam. Como um cubo mágico em constante piloto automático. Pô, então ele é muito roubado, mano. Se ele consegue fazer qualquer coisa que ele puder imaginar, Muito roubado, pô. Ou simplesmente um gênio. Bom, na vida e no amor, tá complicado. Mas se precisar de uma torradeira ou de alguma coisa pra restaurar seus poderes mutantes... Ou de uma tigela desse delicioso Chile. É, ou Chile. Sou o cara certo. Mano, porque tudo nesse desenho acaba em tensão sexual, mano. Que porra é essa? Ok, Ororo. Pode tentar. Ventos, ouçam o meu comando. Por favor. Ventos. Me escutem. Por favor. Que merda, cara. Mas eu espero que ela recupere os poderes, tá ligado? Eu acho que ela merece. Por que me consertar é tão importante pra você? Tempestade. Eu não tinha os recursos pra criar o que eu via com tanta clareza na minha mente. O departamento de defesa se ofereceu pra me ajudar. Se eu os ajudasse a construir alguns dispositivos. Puta merda. Foi ele que criou o colar e o bagulhete de tirar poder. A culpa é dele, mané. Você, mais que ninguém, deveria conhecer os riscos de confiar nas pessoas de Washington! Isso não é justo. Eu tava sofrendo. Perdido. Amargo. Eu desisti. Se eu tivesse te contado a verdade em Dallas, você não teria deixado eu te ajudar. Pô, mas aí também é foda. Ah, eu tava tite. Daí eu criei um mecanismo que vai poder oprimir todos os mutantes do mundo. Mas é que eu tava tite, né? Tenta entender. Aí você mentiu, meu tecedor de mentiras. Nem tudo foi mentira. Isso, isso não é mentira. Não se atreva. Eu poderia viver pra sempre. E ainda assim, minha imaginação ilimitada nunca poderia pensar em uma coisa tão perfeita quanto você. Que isso? O maluco chegou forte aqui no ataque, hein? Eu te amo. Você queria me tornar uma deusa. Em vez disso, você me fez de boba. Olha isso, ela ainda bate ainda. Você apanharia a tempestade? Aceitarias? O quê? Como foi que eu voltei pra cá? Ih, lá vem merda, mané. Eu não acredito no que eu tô vendo. Tá fora da minha casa, demônio maldito. Caralho, mané. A coruja tá maluca, pô. O fã mais fraco é o do Felipe Neto. Eu me deleito com a certeza. Eu, o adversário, não vou desperdiçar minha refeição. Acabou? Acabou? Sério? Nossa, acabou muito rápido, velho. Cacete, mano. Foi muito rápido. Bom demais, mano. A X-Men continua muito, muito bom, mano. Muito bom mesmo, cara. Tô adorando. Principalmente porque tá desenvolvendo os personagens também, né? Sem focar só no pessoal lá. Principal, o Scott, a Jean Grey, o Wolverine. Legal isso, mano. Muito maneiro. Vamos pro próximo agora. X-Men, episódio 5. Bora. Magneto, o conselho adoraria ter uma palavra com você antes do baile de hoje. Em particular, se possível. Hum, e o que é que a gente vai fazer enquanto isso? Eita! Me perdi isso que a cabeça eu não tô sonhando. O Goate chegou, galera. Silêncio. O Goate chegou. O maior de todos. Ele mesmo. O Noturno, pô. Ele é muito foda. O melhor padre dos animes. Pô, essa animação de teletransporte dele tá... Massa demais, tá? Muito boa. Scott, está surpreso por ter visto uma ação tão contundente no mundo político? Bom, se ser um X-Men te ensina alguma coisa, senhorita Tube, é esperar ou inesperado. Eu sempre tive em mente, como líder de campo... Aí, esses óculos estão refletindo a nossa luz. Dá pra tirar eles? Não dá, né, meu querido? Senão, tu vai virar... Carne frita, pô. Então, voltando. Como líder de campo... Na verdade, vamos falar sobre você e a garota Marvel. Formam o casal poderoso dos X-Men. Um amor que atravessa galáxias. Garota Marvel? O nome da Jean Grey? O nome de herói dela é Garota Marvel? Sério? Que nome horroroso, velho. Nossa, péssimo. Tem a Miss Marvel, a Capitã Marvel, a Garota Marvel... Puta merda, galera. Vamos com calma, né? Pô, eu jurar pra vocês... Que na minha cabeça... O nome de herói dela era tipo... Fênix Negra, tá ligado? Por causa do desenho lá, o... Acho que no Evolution tinha isso. No filme também tinha, né? Aí, na minha cabeça, era isso, tá ligado? Tá fugindo das perguntas também. Lá vai esse Wolverine, mano. Pelo amor de Deus, cara. Parece ser gado, cara. Ainda bem que o Wolverine vai pro filme do Deadpool, né? Pra ver se ele consegue levar a vida ali pra frente. Porque, meu Deus do céu, mano. Só sofrência na vida desse cara. O filho nem tá morto, cara. O filho foi pro futuro pra tentar ficar curado e tá metendo ela de luto. Pô, também o Scott tá de sacanagem, hein? Caralho, que papo de coxa de Wolverine, hein, mano? Eu me esqueço de quantos sóis, se pondo, seus olhos já viram. Mas eles não se cansam de ver você, ruiva. Nunca se cansam. Ih, Wolverine. Não tô te entendendo. Irmão, mulher casada, cara. Tá maluco? Não tô entendendo mais nada, mulher. Tava doidinha aí pelo Scott e agora tu me beija o cara? Porra, é. Tô te falando que a mulher é incomplicada. Casada isso aí. Casada. Precisamos de um rosto bonito que inspire confiança e respeito. Um rei que sirva de exemplo. Cuidado, senhorita Frost. Não vai encher a cabeça desse homem com essas ideias. De quem foi a ideia caridosa de deixar uma humana em nosso conselho? Eu também sou contra. Não tem que ter mulher no conselho. Eu ia falar. Não tem que ter um mano. Saiu mulher. Não tem que ter um mano no conselho. Isso é um bagulho só de mutante, tá ligado? Não pode. Não pode. É só mutante, porra. Estávamos em um bar na Alemanha quando ele falou pela primeira vez do sonho. Eu ri dele. Ele era sentimental ou suicida? Ambos o fariam terminar em uma cova. Não, o que o Magneto e o Xavier se amavam é uma loucura. Se pegavam firme. Vocês me terão aqui sob uma condição. Eu devia te dar uma surra daqui até o Polo Norte. Você acha que fazer de mim a sua rainha significa que vamos voltar a ficar juntos? Meu Deus do céu. Você perdeu completamente. Eu falei que era tudo no grande plano. Eu não acredito que eu perdi o controle assim. Ah, Scott. Raiva é normal. Até para mutantes. Tem horas que você tem que deixar pra lá. Tem algumas coisas a que vale a pena se apegar. Irmão, tu acabou de ser corno, tá? Eu e uma porrada de gente acabamos de ver tua mulher beijando Wolverine. Vimos. Vimos. Está gravado. Tu foi corno, cara. Pode procurar o que tu vai achar. Descreve o Nathan. Eu vejo ele em toda parte. Em cada rosto, em cada rua, com tanta clareza. Eu não consigo ver cores, mas na minha mente eu vejo aqueles grandes olhos castanhos e o cabelinho ruivo. Claro. Claro que tu vê ruivo. Tudo que tu vê é vermelho, pô. Cara idiota. Ele me lembra de... De nós. Olha lá. Beijou o Wolverine. Ficou com tesão. O Wolverine falou. Não quero você. Aí continuou com o tesão por trás do cara. Mulher, isso aí. Não me diga que você pode esforçar. Pode nos dar licença, Meda. Algo errado, senhorita Prior. Ah, ele tava pegando a outra... Cara, que loucura, irmão. Isso aqui tá uma putaria que eu vou te contar, viu? Mas olha só. Ela beijou outro. Tudo bem. Mas ele beijar a esposa dele, que ele botou em um boneco, não pode. Ai. Como é que funciona essa parada? Hum? Hum? Se comunicar pelo elo psíquico era coisa nossa, Scott. Só para e me deixe explicar, por favor. Explicar? O quê? Eu sei o que eu vi. Jim, você... Há quanto tempo isso está acontecendo? Ah, não mete essa. Você quer justificar a sua traição com o erro dos outros. Assume o teu B.O., mulher. Pô, ela tá de sacanagem. Ah, um mês, talvez. Eu tava vendo como ela tava depois que ela se mudou pra lá, mas aí acabamos... Vai. Vai pra genoxa. Fica com o meu clone. Minha nossa. O que você viu no plano astral foi confusão, Jim. Nem existe uma traição pro plano astral, senão todo mundo aqui já traiu e foi corno. Porque quando tu tá dormindo, às vezes tu sonha com coisas que tu não quer sonhar, por exemplo. Acontece. Então todo mundo que já traiu e já foi corno ao mesmo tempo. Se for considerar essa porra que ele tá falando. Tu sonhou contra a mulher, Midi? Não. Não falei isso. Não falei isso em momento algum. Mas aí eu comecei a ver a dor dele. Como águas turbulentas. Não tinha espaço na nossa relação pros demônios dele e pros meus. Ou seja, olha o que cabemos de ver aqui, perfeito? O cara colheu a mina, ajudou ela, aí eles ficaram. Aí ela viu que ele tinha traumas e falou... Ah, se ele tem traumas, eu também tenho. Então não vai rolar, né? E meteu o pé. Eu vou te falar, cara. Eu vou te falar, viu? As mulheres nesse desenho aqui só tão fazendo merda. Mas elas se acham... Nossa. Vocês que estão errados. Mulher é o bicho. Todas as expectativas. Sempre que eu olhava pra você, eu via as coisas que não poderia fazer. Como contar pro Gambit toda a verdade. Não. O que ela não poderia fazer no caso é te dar, irmão. Tu é burro, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus, cara, idiota. Por isso que foi porno. Lerdão. Reúnam o conselho. Precisamos conversar. Minha antiga advogada de acusação não deve estar satisfeita com a sua escolha pra chanceler. As outras nações não deixam terroristas serem seus líderes. Ainda assim, muitas deixam seus líderes serem terroristas. Imitada, mané. Que isso, pô. Que lapada seca. Ela fez de sacanagem, tá? O Gambit chamou ela de amiga. Apenas amigos, vamos ver. Ela foi lá de maldade se mostrar na frente dele. Cara, vou te falar, viu? Esse desenho tá muito feliz. Vai dar merda. Vai aparecer algum vilão. Vai acontecer alguma coisa. Desligue agora. Vamos. Tim, o que foi que me... Nossa, falei que ia dar merda aí, ó. Lá vem. Parem a música. Tem que tirar todos daqui. Agora. Ele está vindo. Quem está vindo? Cable, o que está acontecendo? Não, não. De novo, não. Eu lamento muito, mano. Pera, o Cable é o Nathan? O filho... Ah, sério? Nossa. Puta merda, velho. Falei que ia dar merda, cara. O que que está acontecendo aqui? Vampira! Vai para os jardins! Vai! Nossa. Vai morrer geral. E o corno do game que ainda vai se fuder, quer ver? Não, não vai matar o Goat, pelo amor de Deus. Não faz isso. Estamos tentando evacuar a população, mas os Morlocks ficaram presos na Bahia. Bem debaixo do monstro. Não tem como chegar até eles. Eu fiz uma promessa. Que porra é essa, mano? O que está acontecendo? Cara, se esse pessoal que está invadindo aí for, tipo, ser humano, sei lá, mano, o Magneto vai coringar de novo, pô. Ele vai sair matando todo mundo. Relaxa, o Magneto vai dar um jeito, porra. Pô, impossível, não. O Magneto não morreu. Tá maluco, pô. Tá maluco, tá maluco. Não aconteceu isso. Relaxa, rapaziada. Gambit, paga a sua aposta. E aumenta! Porque as cartas estão sempre ao meu favor. Ah, mano. Puta merda, cara. Não acredito, velho. Não acredito, velho. O nome é Gambit, Monami. Lembre-se disso. Foda. Pô, que imitada, mano. Mas não acredito, ele morreu, velho. Porra, mano. Pior que eu curtia pra caralho o Gambit, mano. Eu adoro o poder dele, tá ligado? Ah, mano. Que merda, cara. Aí, viu? No final, a vampira quis escolher. Ficou sem nenhum dos dois. Fofo. Eu, eu não consigo sentir você. No final, ela conseguiu encostar nele, né? Só que eu já não sentia mais nada, pô. Ele tá morto. Caralho, mano. Pesado esse final, hein, velho. Pesado, tá? Caralho. Pegou forte, tá? Esse finalzinho, tá, mano? Mas sabe qual que é a parada? Eu acho que o Magneto tá vivo, tá? E assim, não apareceu ele morto, né? É aquela regra, né? Se não tem corpo, tá vivo. Eu já assisti muito One Piece pra saber disso, tá? Bora. X-Men, episódio 6. Vamos assistir. Então eu, Imperatriz Lilandra, me coloco perante este conselho real com uma notícia feliz em tempos de guerra. Pois sua Imperatriz vai se casar. E nosso império deve dar as boas-vindas a um novo imperador. Tá vivo, pô. Olha lá, ele tá vivo, pô. Olha lá o Magneto aí, ó. O professor Charles Xavier. Top 10 post-twitch. Tá achando que o cara que tá de sacanagem? O cara que tá comendo o Alien igual o Vumax de Ben 10. Você merece ter sua própria vida, Charles. E eu preciso de você. Assim que esmagarmos os CRIs, um educador como você pode ensinar a eles nosso modo de vida. Faça como você fez na Terra. Cumpra o papel de pacificador. Eles lá se fudendo, morrendo de herói e o cara lá comendo o Alien. Como é que pode, né? Ele é um mentiroso traidor. Fez você perder tudo. Ele só estava tentando me ajudar. Um romance barato, repleto de culpa e vergonha. Quantos já sofreram pelos dons dele? Quantos já foram escravizados? Com todo o respeito da tempestade, tá? Mas eu não estou me importando com o que tá acontecendo. Eu quero ver o que rolou lá. Lá, lá, na desgraça. Não quero saber de pássaro falante. E o seu consorte real. Seu servo fala como se eu fosse seu mascote. Hum, não que seja uma ideia tão ruim assim. Silêncio, meu amado. Pode latir mais tarde. Ih, rapaz. Olha só o papinho deles, hein. Você deve renunciar à terra e ter toda a memória de sua vida lá apagada. O Charles é um telepata formidável. A mente dele não será perturbada facilmente. Por sorte, a governante de Chiar possui o mesmo nível de poder psíquico. Pô, não é só fingir que apagou? Fingir que apagou. Putz, apaguei sem querer. Fingiu. Putz. Dá nada, dá problema nenhum. Sabe, eu tenho um amigo muito antigo e muito querido na terra que concordaria com você. Ele é sábio para o terráqueo. É. O nome dele é Magnus e eu desejo me lembrar dele. É, teu amigo já foi de começo e bebes, irmão. Você tomou sua decisão, então? Me perdoe. Eu imagino que tenha tomado. Você realmente me ama, Charles? Eu acho que ele ama. É o amigo dele, hein. As forças da União guardaram armas aqui durante a Guerra Civil. Na verdade, foi construída nas guerras indígenas décadas antes, pelos colonizadores. Essas guerras exterminaram o seu povo. Por que deixaram que construíssem uma coisa assim no coração das suas terras? É. É, Tempestade. Eles deixaram. Deixaram. Ele falou, pô, vai lá. Constrói aí. Pode construir. Você vai matar a gente? Tá bom, vai lá. Constrói lá, então. Vamos ficar esperando. Pelo amor de Deus, né? Tempestade tão esperta. Não tá se fazendo, né? Antes de perder os meus dons, eu disse a uma amiga, minha irmã, que eu já me imaginei sendo uma humana. É aquela parada, né? Tu ficar falando as coisas, passa um vento, acontece. Tá ligado? Minha mãe sempre falou isso. Olha o que tu fala, hein? Palavras têm poder. Às vezes tu fala uma parada, passa um vento, acontece, hein? Depois tu vai se arrepender. Minha mãe sempre falou isso. Charles Xavier. Você se apresenta ao nosso círculo para completar o rito de M. Dasha? Eu me apresento. O que ele vai fazer é o seguinte, tá? Ele vai bloquear as memórias dele para fingir que esqueceu. Mas vai voltar as memórias em algum momento. Relaxa. Como podemos confiar nosso poderoso império, que já perdura há eras, a um governante descendente de símio? De fato. Esse Xavier nem mesmo é um terráqueo puro. É de uma casta mais baixa. Um mutante. Que isso? Aí fudeu. Os caras sofrem preconceito na Terra e vai sofrendo espaço também. Já olhou para o teu cabelo, sorrorosa? Pelo amor de Deus, quer falar dos outros? Olha o teu cabelo aí, ó. Porra, cabelo de esquete, sei lá que porra é essa, toda esquisita, porra. E o geni espacial, papo reto, mano. É, porra. Mulher descendente de passarinho quer falar alguma coisa. Pelo amor de Deus, cara. Tu é descendente de passarinho. Tua mãe era uma galinha. Renunciem a ela antes que sua loucura apaixonada destrua todos nós. Traição. Gladiador, prenda essa arpia traiçoeira e quem mais se atrever a ficar ao lado dela. Mano, o episódio vai acabar e eu não sei o que aconteceu lá em Genosha. Quer dizer, eu sei, a gente viu, mas eu quero ver o que aconteceu. Eu quero ver a... Tá ligado? O acontecimento. Acredite na mentira, negue seu poder. Ficha de morto ou a humanidade vai trofejar sobre você e sua raça. Você é apenas um eco de quem eu sou. Cinema absoluto. Deixa que se trofegem. Pois eu sou o relâmpago. Relâmpago. Catchau. Ela é o relâmpago Marquinho, pô. Fala dela. E o cara lá morrendo, né? Ela lá sensualizando, voando e o cara lá morrendo. Ah, então esse cara não tava tão mal, vai. O cara já tá há dois dias já com esse bagulho no braço, falando que vou morrer, vou morrer e não morre. Não tava tão mal assim, não. Tava metendo um caô. Até que finalmente curemos nosso adversário, aceitando ele. Pronto. Está começando a curar. O que ela vai... Rapaz, o que esses dois vão fazer nessa madrugada? É papo de maluco. Países se recusam a deixar mutantes desabrigados pelo ataque brutal à Genosha retornarem às suas terras natais. Muito se fala nesse momento que Genosha é apenas a primeira ofensiva de uma longa e temida guerra evolucionária entre humanos e mutantes. Ihhh, não vai rolar nada, rapaziada. Cancela, cancela, bruxo geral. Culturas mais jovens que se não fossem levadas à morte, agora poderiam ser impérios que rivalizariam com o seu. Temendo isso, vocês quebram as pernas deles e dizem que podem ajudá-los a andar de novo. Mas apenas se eles assimilarem, se submeterem. É maluco, tá ensinando imperialismo, né? Isso é o marxismo cultural nas escolas, né, rapaziada? Que o universo é muito antigo e que todos nós somos muito jovens, nascidos da poeira estelar. E todos nós somos filhos do átomo. Somos. Na verdade, não, né? Eu não sou, não. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Não vem com esse papo de átomo, não, irmão. Se você partir, Charles, vai provar que a minha irmã tinha razão sobre vocês. Se isso for encerrar nosso caso de amor através das estrelas que seja, eu não vou abandonar a minha espécie. Forte imitada, tá? Forte imitada. Mas eu tava preferindo o Magneto, tá? Mais legal. Não assuma toda a culpa, Bolívar. E não tema ao futuro. Pois Genosha foi simplesmente o começo de um prólogo que já passou. Você não tem nada a temer, contanto que deposite sua fé no sinistro. Bravo, mano. Bravo. Bravo, bravo, bravo. X-Men 97 de fato é bom. É bom mesmo. Tô ansioso aí pelos próximos episódios, tá? Eu, pessoalmente, adorei, tá? De verdade, muito bom. Animação ótima, trilha sonora ótima. Boa direção, boa história, né? Boa história. Até porque eu não assisti o X-Men Antigo, sabe? O resumo, mesmo assim, eu tô cativado, né? Então, de fato, cativa legal, muito bom. Vou continuar assistindo, óbvio. Mas é isso. Adorei, adorei, adorei.